Oi pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre umas ferramentas para acessar bancos de dados científicos Mas primeiro a gente tem que descobrir o que é um banco de dados Banco de dados é um conjunto de registros, de informações que estão estruturados de uma forma definida Então no caso da área da ciência, a gente organizamos eles em forma de artigos, livros, patentes, capítulos, cartas Esse tipo de informação que a gente consegue obter desse tipo de literatura Então existem algumas ferramentas que nos auxiliam a buscar essa informação e organizá-las Então temos aqui três ferramentas que eu vou ensinar a usar hoje Que é o PubMed, o Web of Knowledge e o EndNote Então vamos começar primeiro pelo PubMed O PubMed é um banco de dados financiado, subsidiado pelo governo dos Estados Unidos Pela Agência Nacional de Informação de Biotecnologia, o NCBI Ele é uma ferramenta que é composta por mais de 21 milhões de citações da literatura da biomedicina Ela é composta pelo banco de dados Medline e revistas de ciências da vida e livros online Então essas informações você consegue obter aqui no PubMed E o acesso é gratuito, você consegue ver, acessar o PubMed de qualquer computador com acesso à internet Porém, o PubMed também indexa as revistas que não são abertas ao público em geral Então você provavelmente encontrará na sua busca Algumas revistas em que você tem acesso ao resumo, ao título, nome do autor Mas não tem acesso ao artigo completo Se é necessário um e-mail institucional ou assinatura Ou pagar a compra desse artigo ou dessa informação que você quer Então o PubMed é uma ferramenta de busca E você consegue usá-la de uma forma diferente Para você fazer uma busca simples E obter um resultado amplo, vasto E talvez não a informação específica que você queria Basta... Você só precisa ter uma ideia do que você quer Colocar a palavra-chave E você vai obter vários artigos no campo da palavra-chave Agora Para fazer essa busca Você precisa primeiro Acessar o site do PubMed Então o caminho que eu sempre faço para acessar o PubMed é Eu entro no Google, escrevo PubMed E lá já vai ter o link para o PubMed Então é esse link aqui Assinado no NCBI Então você entra no link Ele vai te relacionar para essa página Onde você consegue fazer a sua busca Aqui é como se fosse uma busca do Google Você digita o que você quer E ele vai fazer a busca no banco de dados Então ele vai procurar No título Nas palavras-chave E no resumo Por artigos que tem Que tem esse conjunto de palavras que você colocou aqui na busca Como escrevi palavras-chave No termo em português Não apareceu nada Então Só que normalmente você precisa de uma informação específica Você quer afunilar Chegar a um grupo de respostas De artigos e de informações específicas Então O PubMed Você consegue fazer uma busca avançada Para ter essa busca mais restrita E conseguir as informações que você quer Você pode adicionar a busca Condições Essas condições eu vou falar agora Nesse vídeo Então para você fazer a busca avançada Você Entra no site do PubMed Clica em Advanced Avançado Coloca o termo de busca que você quer Por exemplo Adenovidos E você vai agora adicionar Nesse Search Builder Algumas condicionais Então Você tem várias opções Desde a filiação O nome do autor Se é um livro O data A revista em publicado O código Da revista Da Da bolsa E tal Eu quero fazer uma busca de adenovidos Na revista Nature Então Escolhi Revista Journal Nature E adicionei a minha busca Agora Sabe o que eu quero Que a busca seja feita Na verdade Não em todos os anos Eu quero colocar um período de anos Não quero de todos os anos Então eu vou selecionar agora O Publication Date Para especificar A partir de quando Eu quero ver essa revista Eu posso colocar um intervalo do tempo Ou De tal ano Até o presente Eu adiciono de novo a busca E aqui A gente tem uma opção de adicionar And Or Or Not And é Mais Or Ou Not é Não quero que apareça isso Quando você quer fazer uma busca E está sendo confundido com alguma coisa A sua busca Muito bem Coloquei os condicionais Clique em Search Você vai ter No meu caso Eu obtive 13 resultados Dentre eles 4 são de acesso livre Então eu consigo ler tudo E não tem nenhum artigo Ou revista de revisão Com informação de revisão Então vamos aqui Só para exemplificar Temos esse primeiro aqui Artigo A gente consegue acessar Mais informações sobre ele Ele é Um artigo de 2011 Quando temos o título Os autores Aonde foi feita a pesquisa Temos aqui Informação do árbitro Para ter uma ideia Do que se trata E ao canto superior direito Temos a revista Onde ele é O link para O artigo Então você Clica lá No link da revista Você vai ser direcionado Para a página da revista E lá você consegue Acessar Se tiver acesso O artigo completo Então aqui eu já tinha clicado A gente é direcionado Para esse site A gente tem aqui As mesmas informações Praticamente As mesmas informações Que a gente tinha lá Só que agora Com esse artigo É aberto A gente tem informações A íntegra Aqui numa forma De página da internet Em HTML A gente também pode Optar pela opção De fazer o download Do PDF Que ele tem Uma estrutura Mais fixa E a gente consegue Imprimir isso Depois ou ler No computador mesmo A gente consegue salvar Também Ali no link De salvar Então A gente salva E pode ler depois Ou Imprimir A gente pode também Fazer um banco De informações De artigos nossos E gerenciar Com algum outro tipo De informação Então aí está Então aí está o artigo Aberto No Adobe PDF Então agora Isso foi a busca avançada Você também consegue fazer No PubMed Uma busca Usando limites Limites É Você restringe A sua busca A alguns itens Já pré-determinados Então Limites É um link Do lado Do avançado Onde você consegue Fazer uma busca Por exemplo Adenovirus De novo E você tem agora Outras opções Lá você tinha Aquelas opções De ano Jornal Data E tal Aqui você consegue Selecionar O tipo de artigo De informação Que você quer Por exemplo Se você quer buscar Um teste clínico Você tem essa opção Então Fazer teste clínico Com Adenovirus Obtemos Um total De 479 Testes clínicos Que foram indexados No PubMed Não quer dizer Que foram todos Do mundo Mas Como ele é um bom Banco de dados E tem praticamente Todos Uma grande maioria Então Você consegue Ver todos os testes clínicos Em ordem De De publicação Os mais recentes Primeiro E você tem Várias informações Aqui nessa página Agora Você consegue ver A princípio O título Os autores E esse tipo de informação Você também consegue fazer Limitar De outras formas A sua busca Então Você consegue fazer Uma busca Adenovirus Quero descobrir Pestes clínicos Com adenovirus Nos últimos Três anos Eu vou Marcando as informações Que eu quero Consigo adicionar Outras coisas também Língua Se eu quero Soar em português Tem uma lista De línguas Mas agora Vamos fazer uma busca Para ver se a gente Acha alguma coisa Em português É Uma outra coisa Muito interessante É que você consegue Fazer a busca Só pelos artigos Só abertos Ou seja Você consegue acessar De qualquer lugar Porque a maioria Das vezes Você está num lugar Onde não tem acesso Institucional Então você coloca Esse limite ali Como eu fiz uma busca De adenovirus Testes clínicos Em português E abertos Eu não encontrei Nenhum resultado Então Eu vou Fazer uma busca Mais ampla Agora Vou fazer uma busca Usando de novo Adenovirus Só para exemplificar Então A gente teve Seis resultados Então Temos seis resultados De artigos Em português Abertos Para a leitura Então Só que seis É um número muito pequeno Provavelmente a literatura Tem muito mais do que isso Mas a maioria dos textos Estão em inglês O que é Por vezes Um limitante Mas é preciso Se acostumar Porque todas as informações Normalmente Estão em inglês Desses seis Dois São artigos De revisão Como vocês podem ver aqui E vocês tem acesso A eles Na íntegra É só você Ir no link E fazer O download Ou ler Do próprio computador O artigo Muito bem